A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais, é isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição tem um passando a paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de Estado de Sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento. E essa proposta é analisada pelo Parlamento. E é o Parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de Estado de Sítio. O Estado de Defesa é semelhante. Ou seja, agora quer entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação.